Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 6198117005. Lembre-se sempre de se identificar com o nome e o local de onde você está falando e gravar sempre de um local não muito barulhento, tá? E o pessoal em texto também sempre se identificando. Ainda está chegando muitas perguntas sem identificação, sem o local, tá ok? E sem se atentar para aquele detalhe da pergunta entre 40 segundos, um minuto aí, por aí, né? Nessa média aí, tá? Bom, antes de começar, eu queria até fazer um comentário. Vocês notaram que no mês de junho, eu até falei para quem já me acompanha há algum tempo, né? Que eu fiquei mais de 30 dias fora e eu estava lá na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba, né? Numa praia lá desse município que chama Bahia Formosa, que ficou famosa agora com o ouro, né? Do Ítalo Ferreira. Bahia Formosa é uma cidade pequena, né? Mas muito bonito, muito agradável. Eu costumo ficar sempre numa praia, numa vila lá que chama Sagi, mas é no município de Bahia Formosa e se precisa fazer compra, essas coisas, a gente vai para a cidade, né? Fui algumas vezes lá para jantar, né? Quando você quer comer em algum restaurante, apesar de ter lá na vila do Sagi ter, mas eu acabo sempre indo para a Bahia Formosa também. E teve um dia que caiu a internet e a minha esposa estava comigo, ela precisava atender, né? Os pacientes dela online e aí ela acabou passando o dia lá e eu fiquei em Bahia Formosa, acabei apreciando um pouco mais a cidade. Então só esses parabéns aí para o campeão olímpico, né? Medalha de ouro, Ita do Ferreira. E eu sempre comento de vocês no Sagi, né? É um lugar que eu vou já há quase 20 anos, que eu gosto muito de ir lá, gosto de ir. Ultimamente fui até bastante, né? Eu fui em outubro, passei um aniversário lá, fui em março desse ano e fui em maio novamente. É um local realmente que eu aprecio, o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Tá ok, pessoal? Então, sem mais delongas, já delongando um pouquinho com esses comentários. Vamos à primeira pergunta. Olá, professor. Sou o Davi de Tubarão, Santa Catarina. Aluno do seu curso, leitor do seu livro e ouvinte assíduo nos podcasts. Ouvi todos eles. O assunto é sobre a privatização dos Correios, cujo senhor foi claro quanto à análise da questão da USPS americana, quanto ao liberalismo estar chegando atrasado aqui no Brasil. Também que o mundo hoje tem tomado uma direção inversa em alguns casos e que novos paradigmas têm surgido nesta matéria, Estado, economia, sociedade, etc. Entretanto, a julgar pela forma como o nosso país é conduzido e que ainda vigora os vícios do patrimonialismo e do modelo burocrático, fazendo com que nosso Estado seja cada vez mais ineficiente em prestar bons serviços ao cidadão e que este ainda pague via tributos, pague caro a propósito, essa ineficiência, sendo que quem mais sofre isso tudo são os mais pobres e menos favorecidos? Logo, me parece ser ainda de bom tom que as privatizações sejam realizadas por aqui. Mesmo que estejamos atrasados nessa matéria, prosperou na década de 80 e 90 nos países desenvolvidos, e mesmo que é exemplo dos Correios, que deu lucro, mas muito aquém do que poderia e que via de regra dá prejuízos que são bancados pela União, dinheiro nos nossos impostos. Sem contar que essa estatal sempre estará na mira para ser usada para interesses políticos espúrios. Mesmo com esse cenário todo, o senhor não acha que as privatizações devam avançar no Brasil? Obrigado por sua colaboração até aqui. Bem, Davi de Tubarão, Santa Catarina. Davi, esse é um assunto bem interessante, bastante interessante, né, e até polêmico, até porque eu, como eu disse, o maior parte da minha vida eu sempre fui liberal, né, principalmente quando eu estava mais ativo no mercado, mas eu sou aquela pessoa, como vocês me conhecem, eu estou sempre me atualizando, né, evoluindo e lendo. O liberalismo já há algum tempo, né, na verdade as coisas vivem em ciclos, né, então essa onda do liberalismo que teve o seu auge na década de 80, 90, ela se provou, assim, não ter resolvido principalmente todos os problemas de desigualdade, problemas sociais, tá? Haja vista você pegar os países realmente mais desenvolvidos do mundo, né, mais, digamos, quando eu estou falando de IDH, né, índice de desenvolvimento humano, você vê que não são países 100% liberais, né, eu acho que a gente caminha muito mais o modelo, que a gente vai para os extremos, né, depois a gente vai se entendendo até achar um modelo ali que aproveite o lado bom, né, de todos os pensamentos, principalmente econômico, e tenta excluir o lado ruim, né, dos pensamentos econômicos. Então os países mais envolvidos, eles estão muito mais ali, é, na social-democracia, né, na democracia liberal, uma coisa rondando aí nesse entorno aí, tá? Mas sempre no capitalismo, é que as pessoas às vezes acreditam que tem coisas, se você não é 100% no extremo do capitalismo, você não é capitalista, né, inclusive taxaram o Keynes de ser um socialista, não tem nada a ver, o Keynes é capitalista, né, só que o modelo que o Keynes propôs foi que um capitalismo em que o Estado tivesse um papel importante, tá? Então é só essa a diferença, mas ele não só foi um grande capitalista, como um grande investidor, né, ficou muito rico investindo, como a maioria de vocês aqui, que segue aqui o canal, tá ok? Então eu sempre fui a favor de privatizar quase tudo, tá? Mas eu nunca fui tão radical, igual são muitas pessoas que acham que o Estado não deveria nem existir, né? Então essa utopia a gente tem que relevar, é uma crença meio terraplanista, tá? O Estado é necessário, não existe, o que prega a ausência do Estado total é anarquia, né? Não existe esse negócio de, então você vê muitos, principalmente comentários na internet, né, imposto é roubo, governo não sei o que o Estado, não adianta a gente radicalizar, né, e por esse lado, o que eu imagino é o seguinte, eu sou a favor de privatizar tudo que o Estado não é competente e que não seja estratégico, então a gente fica muito nessa neura de privatizar tudo, os países desenvolvidos, os países capitalistas, eles não têm tudo privatizado, tem muita coisa que está na mão do Estado, tá? E nesse vídeo que eu gravei dos Correios, eu estou dando exemplo do que todo mundo usa os Estados Unidos de exemplo, como o capitalismo mais desenvolvido do planeta e lá os Correios são estatais, né? Não é nem estatal, é uma agência pública federal, tá? E o SPS, né? Então, e ele é deficitário, 100% deficitário, o governo está sempre injetando dinheiro, só que o governo americano mantém o Correio lá estatal, como o modelo nosso, é uma agência gigantesca também, tá? Porque o Correio tem um papel, tem vários papéis, tá? Vou dar dois exemplos simples de entender, ele tem um papel que ele chega em todos os lugares, a própria lógica da iniciativa privada, a lógica de, e a gente conhece bem isso, né? Principalmente vocês que estão aqui no canal, quando você faz aquela análise de viabilidade econômica financeira de qualquer projeto, os projetos que não são rentáveis você abandona, você não põe dinheiro. Então, os Correios lá nos Estados Unidos, assim como no Brasil, Brasil, eles não têm essa visão, eles têm uma visão um pouco mais de capilaridade total para a integração nacional, tanto que começou lá no início, chamava Correio Aéreo Nacional, chegava em todos os lugares do país. Então, uma empresa privada não faria isso, ela não vai entregar uma correspondência, uma encomenda lá no interior do Amazonas, não vai, ninguém vai fazer isso. A iniciativa privada, ela vai acabar concentrando onde realmente dá lucro, onde realmente tem volume, tem escala, para ela fazer uma rentabilidade melhor. Então, tem esse papel, e lá nos Estados Unidos eles sabem disso, por isso que eles mantêm a USPS funcionando, essa agência federal, nas mãos do Estado. E outras coisas que os microempreendedores distribuídos num país continental, assim como o Brasil, os Estados Unidos num país continental, eles utilizam muito esse serviço da USPS para fazer os seus negócios. É uma coisa que está bastante comum aqui no Brasil também. Hoje, qualquer um de qualquer lugar do Brasil pode fazer o seu negócio online, vender aí pelo Mercado Livre, fazer nessas plataformas todas de marketplace, fazer o seu pequeno negócio e distribuir as coisas a partir do local que ele está. E isso só é possível porque o Correio chega lá. Então, e tem muita gente que tem uma certa falta de conhecimento quando fala que o... não, tem que quebrar o monopólio do Correio. O monopólio do Correio é só em cartas. O Correio não tem monopólio em encomendas. Encomenda pode ir para qualquer lugar. No Brasil, qualquer empresa pode fazer. Só que o Correio, como eu acabei de dizer, que tem esse papel, ele faz para todos os lugares. As empresas privadas, a FedEx, a DHL, as transportadoras aí, a Taxpress, a Gol, a Azul, todos eles têm serviço também de entrega de encomendas. Só que eles só vão onde dá lucro. Não acorda? E o Correio acaba também entregando em qualquer lugar as suas encomendas. Então, faz exatamente o que faz aí o SPS. Então, ele tem um papel estratégico, assim como nos Estados Unidos tem um papel estratégico, tá? E aí as pessoas acham que papel estratégico é só quando é guerra, né? Todo mundo tem essa noção de ser estratégico porque tem um interesse geopolítico. Não. Estratégico que a gente está falando é para o desenvolvimento, o desenvolvimento do país, tá? Então, privatize-se tudo que não for estratégico, né? Que não tiveram, o Estado não tiveram interesse social ali, o interesse de desenvolvimento, de que aquela empresa ajude no desenvolvimento do país. Tem vários e vários exemplos, e cito até inclusive nos Estados Unidos e na Inglaterra, em que foi o Estado que desenvolveu vários dos mercados que hoje são os mercados mais lucrativos nesses países. A Coreia do Sul não era nada, eu não vou nem citar a China, porque a China é um partido comunista só ali e é tudo realmente o Estado. Mas você pega a Coreia do Sul, o pessoal fala que é liberal, que é liberal, não. A Coreia do Sul, as grandes empresas coreanas só chegaram onde chegaram porque o Estado injetou dinheiro naquilo ali até ele se tornar competitivo. Não se enganem, né? A Hyundai, essas empresas todas, elas nasceram e se sustentaram através de dinheiro estatal. É o mesmo caso nosso, né? A gente, por incrível parece, a gente não tem fábrica de carro, mas a gente tem fábrica de avião. A Embraer é uma empresa de tecnologia de ponta competitiva que vende aviões para o mundo inteiro, concorre de igual para igual para todas as empresas fabricantes de avião. Inclusive o Super Tucano, o T-27, o próprio Estados Unidos compra. É um excelente, é o considerado melhor avião para treinamento militar. Foi desenvolvido e é fabricado pela Embraer. Só que a Embraer só chegou onde chegou porque era uma estatal. Teve forte presença de dinheiro público até a empresa chegar num nível de competitividade. Então imagine lá atrás, se não fizesse isso, a gente não teria Embraer. E eu acho que o Estado deveria não só fomentar através do BNDES, mas ter também algumas políticas nesse sentido de fortalecer a iniciativa privada. É o Estado que coloca aquele dinheiro que a iniciativa privada não quer colocar porque são projetos de retorno de muito longo prazo. Então projetos de retorno de muito longo prazo, a iniciativa privada não entra. Por uma simples lógica, custo de oportunidade. Você é um empresário, tem, sei lá, 100 bilhões para abrir uma empresa e, óbvio, todo mundo quer abrir uma empresa para ter lucro, você vai escolher um projeto que tem um retorno em menos tempo. E os verdadeiros negócios competitivos no longo prazo são tecnologias, inovações tecnológicas, tecnologia que exigem um investimento intensivo em capital para aquele negócio se desenvolver e se tornar competitivo. Todos os países do mundo são assim. Então é só as pessoas que não têm conhecimento ou que ficam repetindo as coisas que escutam e não têm noção de que os países, que inclusive eles idolatram, como exemplo de capitalismo, o Estado está por lá. O Estado está botando dinheiro e está fazendo o negócio de desenvolver. Então é muita ingenuidade as pessoas acharem que esses países não utilizam as estatais que eles têm ou o dinheiro público que eles têm para desenvolver o mercado deles e concorrer com o nosso. Então, às vezes, nossa empresa está lá coitada sozinha, o Estado não ajudou nem desenvolveu nada e, por isso, a gente tem poucas empresas aí na fronteira tecnológica. Tá ok? Então, essa é... Agora, o resto aí é só uma questão de percepção, viu, David? Você fala... O Estado, né? O Estado é perdular, o Estado é mal gestor, o Estado é utilizado politicamente, o Estado... Isso tudo é verdade. Isso tudo é verdade. Só que você não joga o bebê e a água suja fora. Você não joga a água suja e o bebê fora, né? Você tenta jogar a sua água suja e limpar o bebê e ficar com o bebê, tá? Então não quer dizer que a gente tem que tirar tudo da mão de Estado. A gente tem que melhorar a qualidade dos nossos políticos. Infelizmente, a democracia é assim, né? Nós somos uma democracia, teoricamente, muito jovem. Não se iluda que a Noruega e a Dinamarca nasceram do jeito que está lá hoje, tá? Eles tiveram todos esses problemas. Já tiveram fase de políticos corruptos, de assaltos ao dinheiro público. Tiveram tudo isso. Só que a democracia foi evoluindo. Infelizmente, a democracia tem esses problemas também. Mas não existe nada melhor. Então, se a gente quer realmente evoluir como um Estado democrático de direito, vivendo numa democracia, a gente tem que conviver com isso e corrigir via eleição, via voto. E aí a gente sabe que isso é um pouco complicado, eu entendo você, mas não tem outro caminho. É o que existe, a democracia é ruim, mas é a melhor que existe. Tá ok? Então, essa é a minha opinião. Davi, espero não ter te enrolado tanto. Vamos à próxima. Olá, professor Cobori. Aqui é o Hugo, de Brasília. Eu tenho uma pergunta referente à automação. Muito se fala que a automação vai cortar os empregos, né? Isso já é uma coisa que o pessoal fala, que corta os empregos e tal. Porém, se a gente olhar a taxa de desemprego nos Estados Unidos, no Japão, na China, ela é bem inferior à do Brasil, por exemplo, que é um país que está bem atrasado nessa questão de automação. E até de alguns países ali não tão desenvolvidos. E eu me levo a pensar, inclusive, na época que a Margaret Thatcher assumiu lá na Inglaterra, havia o grande medo dela diminuir as regulações, o protecionismo à indústria. E só que quando ela abaixou as regulações, o que foi visto, na verdade, é que o desemprego abaixou, né? Claro que teve um período de pico, mas enfim. Então a minha pergunta é, de fato a automação diminui, quer dizer, de fato a automação aumenta o desemprego ou isso é mais talvez um temor a uma coisa nova? Muito obrigado, forte abraço. Bem, Hugo de Brasília. Vamos lá, Hugo. Duas partes da sua pergunta, tá? A parte da automação gera desemprego, na verdade, a automação diminui, não. A automação gera desemprego por um simples motivo. Você pega uma atividade que é repetitiva e se automatiza ela, né? Coloca, faz isso de uma linha de produção, coloca um robô, você prega todo mundo que fazia aquilo, tá? Isso é natural. Isso aí é evolução, tá ok? Então a inovação tecnológica, a automação, ela gera desemprego, ok? E aí você citou porque que países desenvolvidos, né? Como os Estados Unidos que estão, tem todas as inovações tecnológicas, tem toda a automação e eles não geram desemprego. Aí é que tá o problema, né? Aí é que tá o problema, que é a relação que eu tento estabelecer sempre aqui, tá? A gente não só precisa ter mão de obra qualificada, como a gente precisa ter onde essa mão de obra vai se empregar, tá? Então, pra gente perder um pouquinho aquele negócio que problema é educação, problema é educação, problema é educação, e aí a gente educa, forma um monte de gente, aí você vai lá, um monte de engenheiro tá com fã de truck, tá dirigindo Uber, tá? Por quê? Porque não tem emprego pra gente qualificada também, tá? Não é só a mão de obra desqualificada. Então, a automação vai gerar desemprego na mão de obra desqualificada. Então a gente precisa qualificar a nossa mão de obra, tá? E isso é através da educação. Agora, pra que a gente dê emprego pra mão de obra qualificada que a gente tem, a gente tem que gerar desenvolvimento. E desenvolvimento é exatamente nessa fronteira tecnológica. A gente, você vê, os Estados Unidos automatizou, e eles têm desemprego nas mãos de obra desqualificada, assim como em qualquer país. Mas ele desenvolveu lá a fronteira, ele tá atuando na fronteira tecnológica, tem toda a inovação, toda a automação, só que eles produzem isso também e vendem pro resto do mundo. Não é isso? Então eles dão, eles geram um desemprego na mão de obra desqualificada deles, mas geram emprego pra mão de obra qualificada. Então aí é um salto, você tem que... O seu problema é qualificar a mão de obra. O Brasil tem um problema muito grande, porque o nosso problema não é só qualificar a mão de obra. Eu tenho que gerar emprego pra essa mão de obra qualificada. E isso só vem através do desenvolvimento econômico. Uma política industrial séria, uma política industrial no rumo certo, no caminho certo. Eu já expliquei em alguns podcasts aqui como que é esse pensamento, não é isso? Você tem a mão de obra desqualificada, aí você vai pra indústria. Você tem aqui a indústria extrativista, né? Você tem a indústria aqui da automação, digamos aí, pra usar o seu exemplo. E aí você tem a indústria mais ainda da inovação tecnológica. Então, se eu automatizar nessa indústria aqui, essa mão de obra aqui, que faz a parte extrativista, esse pessoal vai perder o emprego. Só que ao fazer isso pra eles, eu gero emprego aqui. Então o que eu tenho que fazer? Qualificar esse pessoal que vai perder o emprego pra ele ter um emprego mais qualificado. E quanto mais eu avanço nessa escala das inovações, mais mão de obra qualificada eu vou exigir e mais mão de obra qualificada eu vou empregar. Até usei o exemplo aqui da produção agrícola no Brasil. O nosso agronegócio no Brasil é um agronegócio de ponta que exporta e nós somos muito fortes nisso. Não é isso? Só que quem tem a mão de obra qualificada que ganha dinheiro com isso, não está no Brasil. Um exemplo. Eu tenho lá minha grande fazenda. Minha fazenda gigantesca e eu produzo soja. Sou um dos maiores produtores de soja do mundo. Vou exportar toda a minha produção e vou ganhar dinheiro com isso. Eu, fazendeiro. E eu vou automatizar o máximo que eu puder. Porque o papel do empresário, da iniciativa privada, é gerar lucro. Então, se eu puder substituir 100 pessoas lá por uma colheitadeira, eu substituo. Aí eu vou lá e faço toda a automação. Põe as colheitadeiras. Tem as outras agora que funcionam até via GPS. Você vai sempre gerando essa automação e vai gerando desemprego para a mão de obra desqualificada. Então, eu tenho uma fazenda gigantesca. No máximo, eu emprego ali, sei lá, dois, três em gerar agrônomo, mão de obra qualificada. Não é isso? E vou ter os operadores ali das minhas máquinas. Os meus imprimentos agrícolas. Quando você olha, sob o ponto de vista da nação do país, você fala, puxa, o país é muito forte no agronegócio. Só que quantos empregos ele está gerando nesse agronegócio dele? Nessa mesma fazenda minha, eu estou produzindo, ganhando muito dinheiro com a soja, mas eu estou gerando emprego para um monte de gente nessa cadeia produtiva. Não é isso? Então, eu estou gerando emprego lá para o cara que está na fábrica da New Holland, que está na fábrica da John Deere, que nenhuma brasileira. Não é isso? Compra minhas sementes, compra não sei o quê. Tudo bem que essas empresas têm a fábrica desses fertilizantes, dessas sementes no Brasil. Só que a tecnologia está lá na matriz. Então, eu estou gerando emprego para esse pessoal que não está no Brasil. O que está no Brasil aqui, de alguma forma, também não é tão qualificado assim. O grande exemplo disso é a indústria automobilística. Nós não temos indústria de automóveis brasileiras. Nós somos um parque industrial, somos o tanto que aqui chama montadora. Tecnologia vem de fora e a gente só monta o carro aqui. A gente gera muito emprego na indústria automotiva, gera. Só que em termos de tecnologia, a gente não recebe transferência de tecnologia. A tecnologia está na matriz da Ford, está na matriz da Mercedes, está na matriz da Volks. Não está no Brasil. O Brasil só monta, por isso chama montadora. Tanto que a Ford fechou. A Ford fechou a fábrica aqui. Por quê? Porque é só uma montadora. A tecnologia, tudo, a inteligência deles está lá fora, não está aqui. E aí, então, por isso que eu até dei o exemplo da Embraer, a gente não tem indústria automobilística. Então, eu tenho um grande mercado automobilístico, tenho um monte de montadoras, só que a mão de obra realmente qualificada, que está lá na fronteira tecnológica, não está no Brasil. No Brasil, aqui, eu monto os carros. Óbvio que nas fábricas tem pessoas qualificadas também. Mas quem está desenvolvendo o novo design do carro, quem está desenvolvendo os novos softwares lá que estão no computador de bordo dos carros, toda essa tecnologia de ponta não está sendo desenvolvida no Brasil. Está sendo desenvolvida em outro lugar. Por isso que a gente é descartável. Por que a Ford fechou a fábrica no Brasil? Porque a gente é descartável. Eu vou fechar no Brasil e continuo funcionando só com a minha fábrica na Argentina. Então, esse tipo de visão, um pouco mais estratégica, que a gente tem que ter para frente. Então, é isso. A automação, óbvio, gera desemprego. As pessoas que vão ser substituídas pelas máquinas vão perder o emprego. O que a gente precisa é não só qualificar essa mão de obra, mas ter indústrias para empregá-las aqui no Brasil. Não deixar com que esses empregos qualificados, a gente esteja gerando eles em outro país. Você até citou o exemplo da Margaret Thatcher. Sempre fui fã da Margaret Thatcher, mas hoje, numa perspectiva histórica, é que você vê que a Inglaterra perdeu muito mercado e está retomando muitas coisas. Inclusive, eu dei o exemplo aqui, muitas empresas estatais que foram privatizadas na Inglaterra estão sendo retomadas pelo poder público, porque os serviços ficaram piores e mais caros. E aí, o Estado resolveu tomar de volta, porque também acreditou aquilo ser estratégico. Estratégico para quê? Existem coisas que são monopólios naturais. Os monopólios naturais estão todos sendo privatizados. No mundo inteiro foi na década de 80 e 90. Agora eles estão retomando. O que é monopólio natural? Companhia de água. Você não tem duas companhias de água te oferecendo... Você fala, ou liga o registro de um, ou liga o do outro. Não, só tem um. É um monopólio natural. Então, isso é estratégico. E até sob o ponto de vista geopolítico, inclusive. Então, monopólios naturais, eles costumam ser estratégicos. E você tem como isso dar certo privatizando? Tem, mas precisa de uma forte presença do Estado regulando esse mercado. Regulando esse mercado porque existe exatamente essa coisa da viabilidade econômica e financeira. Quando está na mão do Estado, ele está reinvestindo aquele superávit, aquele lucro que ele gera, para manter o serviço funcionando. A tendência, isso se mostrou real no resto do mundo, quando passou para a iniciativa privada, a iniciativa privada quer dar lucro. Então, eles distribuem muito mais percentualmente o lucro do que reinvestem. É óbvio que eles têm um certo reinvestimento, mas depende da gestão. Até empresas que não foram... Empresas normais, tem muitas na história. Eu testei aqui o exemplo da Worldcon, da Enron, que inclusive era empresa de energia. É o que eles fizeram lá nos Estados Unidos. Os executivos, para ganhar os bônus lá, que são de curto prazo, eles adiam investimentos. O serviço vai ficando ruim, mas ele está dando lucro. Lá no papel está aparecendo um lucro enorme e eles estão recebendo bônus. Então, existem conflitos de interesse na iniciativa privada também, e muito. Então, a gente não pode se iludir com isso também. Está ok, Hugo? Espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos à próxima? Olá, senhor Cobori. Meu nome é Breno. Sou de Esmeraldas, Minas Gerais. E, primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor o conteúdo, as suas reflexões, que, além de nos fazer investidores melhores, nos levam para um caminho de ser até mesmo cidadãos melhores. Então, vamos lá. Doutor Cobori, a minha dúvida é em relação ao valuation de empresas e ações descontadas. O senhor ensinou aí em alguns vídeos a fazer o valuation através do fluxo de caixa descontado, onde a gente faz uma projeção do fluxo de caixa da empresa, trazendo a valor presente aí com uma taxa de desconto. Porém, tem uma outra avaliação para a gente também saber se as ações estão descontadas através da fórmula de Graham. A minha pergunta é, doutor Cobori, Primeira, qual das duas o senhor acha mais eficiente para se avaliar ações? E, segundo, como o fluxo de caixa descontado é um pouco mais complexo do que a fórmula de Graham, eu gostaria de saber, enquanto eu não consigo aprender, não tenho esse tempo disponível para aprender o valuation, para poder estudar mais a fundo, eu posso avaliar as empresas e tomar as minhas decisões de investimentos baseadas na fórmula de Graham, junto com outros indicadores fundamentalistas, como ROE, ROIC, margem líquida, EBITDA, o histórico da empresa, a boa governança da empresa, o futuro do mercado dessa empresa, enfim. Eu gostaria que o senhor fizesse esse paralelo, por gentileza. Mais uma vez, obrigado. Forte abraço e sucesso nesse podcast. Bem, Breno de Esmeraldas, Minas Gerais. Vamos lá, Breno. Na realidade, a melhor, a grande maioria das pessoas utilizam é o fluxo de caixa descontado. Ele é o mais, digamos, aderente à realidade, apesar de todos estarem projetando o futuro. É a fórmula de Ben Graham, inclusive tem um vídeo no meu canal sobre, que eu explico essa fórmula, tá? O valor intrínseco, ele acha o valor com a formulazinha, né? O valor intrínseco é igual a raiz quadrada de 22,5 vezes lucro por ação, vezes o valor patrimonial da ação. E aí, nesse vídeo, eu explico, eu destrinho essa fórmula e explico qual a lógica por trás dela. É uma análise por múltiplos um pouco mais sofisticada. Atualmente, eu não recomendo você usar. Só se você entender muito bem a matemática que está por trás, que você vai fazer os ajustes e você vai ver as empresas que faz sentido você utilizar essa fórmula. Como eu acho que você não vai se dar esse trabalho de ficar fazendo isso, faz pelo fluxo de caixa descontado, tá ok? Quando você fala comparar com outros indicadores, ROE, ROE, que é margem líquida, isso são indicadores de rentabilidade. E é passado. Assim como os múltiplos são passados. Você está olhando o lucro por ação, valeu o quarto ponto de uma ação, o que você está enxergando. Como você está fazendo valores para você comprar a ação, só te interessa o futuro. O passado não te pertence mais, tá? Pertenceu a quem era acionista. Então, você está comprando a ação dela hoje. Só vai interessar para você o que ela fizer a partir de hoje. Por isso, você tem que projetar o fluxo de caixa dessa empresa, que ela tem a probabilidade de realizar. E aí, entra uma série de análises, não só econômicas, financeiras, como de competitividade, de mercado, de marketing, de estratégia. Então, um monte de coisa nesses fatores. Então, a fórmula de Ben Graham também. Ele está pegando um número e multiplicando por dois outros múltiplos e tirando a raiz quadrada disso. E vai achar um valor. Era muito utilizado na época do Ben Graham, porque ele foi feito para analisar, fazer valuation de empresas industriais, de indústrias. Então, não faz muito sentido a gente utilizar isso hoje. Então, utilize a fórmula do fluxo de caixa descontado. Todas as outras análises que você falou, você está olhando para o passado. É óbvio que para você projetar o futuro, você vai querer conhecer o histórico da empresa. Mas você não pode investir hoje só com base no que você está vendo, o que a empresa fez no passado. Até porque algumas empresas morrem, outras nascem, outras quebram, outras dão prejuízo. Então, você olhar só para o passado não quer dizer que a empresa vai continuar sendo boa. Muda muito rápido. Principalmente as empresas ligadas ao mundo da tecnologia, que é uma empresa boa hoje, nem pode não ser. Eu lembro quando chegou o celular no Brasil, só tinha a Motorola. Para quem é mais antigo vai lembrar. Eu tive aquele tijolo, parecia aquele celular de soldado na guerra. Era o PT 550. Era um tijolo desse tamanho. Mas era o mais moderno que existia. E todo mundo falou, a Motorola vai dominar o mundo. E depois veio a Ericsson. Já pegou um pouquinho do mercado da Motorola. Não é isso? Aí depois saiu o Palm Top. Eu lembro do Palm Top. Chegou, tirava aquela canetinha, já escrevia. Opa, agora acabou as outras empresas. Aí agora, a onda da vez era o Palm Top. Vai acabar com todo mundo. E todas essas empresas que foram sendo substituídas com a tecnologia, elas foram realmente ficando em empresas ruins. Aí depois que entrou o Palm Top, chegou a Nokia. Aí a Nokia chegou com um celularzinho mais avançado e tal. Aí já era. O Palm Top já era. Aí chegou o BlackBerry. BlackBerry agora é o BlackBerry que é o negócio da vez. Sumiu. Aí chegou o smartphone. Saiu o iPhone. Aí o iPhone, você só tem hoje o smartphone. Você não vê nenhum dessas outras tecnologias. E essas empresas ficaram para trás. Quem são as empresas que dominam hoje os aparelhos telefônicos? É a Apple, a Samsung, a Huawei da China. Você não vê mais falar em Nokia, em Palm Top, Motorola. É muito residual o que essas empresas têm. Então, você imagina, né? O que hoje você pode estar falando, puxa, hoje a empresa da vez é a Samsung, né? Está dominando o mercado de telefonia. Não sei, amanhã pode surgir uma tecnologia e ela deixar de ser a bambambã do pedaço. Então, a gente tem que sempre olhar para o futuro muito mais do que para o passado. Tá joia? Espero ter te ajudado. Vamos à próxima? Olá, professor Kobori. Eu sou o Davi, falo de Santo André, São Paulo. Acompanho o senhor desde o começo do seu canal, sempre com excelentes conteúdos e muito didático. Parabéns pelo trabalho. Sempre aprendo muito com o senhor. A minha pergunta é a respeito da sua opinião sobre essas ETFs de renda fixa no mercado americano. Principalmente ETFs de tesouro americano e mercados emergentes. No Brasil, infelizmente, há muitas restrições para pessoas físicas e fundos que investem nisso são somente para qualificados, mas alguns apresentam até uma rentabilidade histórica muito boa. Vejo comentarem bastante que essas ETFs pagam dividendos em dólar e que podem servir como uma diversificação e também proteção de carteira em momentos de estresse do mercado. Mas os juros americanos hoje estão próximos de zero e a inflação lá tem subido e muitos dizem que talvez o FED tenha que elevar a sua taxa de juros antes de 2023. E eu imagino que os títulos lá funcionem da mesma forma que aqui no Brasil. Se a taxa sobe, o preço cai. Até que ponto o senhor acha que para nós, no Brasil, vale a pena pensar nesse tipo de investimento? Obrigado e um forte abraço. Bem, Davi de Santo André, São Paulo. Vamos lá, Davi. Na realidade, a sua carteira, quando você diversifica ela no exterior, você está diversificando a sua exposição à moeda, ao risco do país. Então, você está lá agora tendo um pouco de investimentos em dólar. Tem algumas coisas que você tem que levar em consideração. Como você falou, fundos, um monte de produtos é só para investidor qualificado. Investidor qualificado é aquele que tem mais de um milhão investido em ativos financeiros. Ou profissionais do mercado, que tem lá as certificações que a CVM lista lá, que pode ser considerada. Que é um agente autônomo, é um CEA, um CNPI. Tem vários CFP que são considerados investidores qualificados. Então, tirando esses aí, os investidores comuns, não podem investir em determinados tipos de papéis. Aí, falam, bom, posso investir em ações direto nos Estados Unidos. Aí, você tem que abrir uma conta numa corretora lá nos Estados Unidos e comprar as suas ações direto lá. Ou seus títulos aí, como você falou, de renda fixa, debêntures, títulos do Tesouro Americano. Quando você vai para o lado da renda fixa, você tem que sempre lembrar que o movimento geralmente é o inverso. Os investidores americanos que querem se expor um pouco mais ao risco, ele vem aqui. Porque tem um diferencial na taxa de juros. Então, você está fazendo um movimento inverso. Você está indo lá, você está topando ganhar um pouquinho menos por uma segurança maior. Então, você está investindo em renda fixa lá nos Estados Unidos, nos títulos lá do Tesouro Americano. Então, sua rentabilidade vai ser menor que no Brasil. Então, é só você pensar que o seu raciocínio é diferente. Enquanto o americano está querendo se expor mais ao risco, você está querendo se expor menos ao risco. Por isso você está indo para lá, quando eu estou falando de investir em renda fixa. Está diversificando. É vantajoso, você tem que fazer a conta. E depende do que você vai fazer. Porque tem um monte de entraves tributários aí no meio. E trabalho, para declarar isso no imposto de renda. Porque você vai investir lá. Dependendo do ganho de capital, se não me engano, lá até R$35 mil você fica isento. Quando você traz aqui para o Brasil, o seu investimento vem de fora. Aí tem uma coisa que tem que lançar no Carnê Leão. Tem outra coisa que tem uma escala de tributos. Tem um problema que se você morrer, aquele dinheiro seu que está lá vai pagar 40% de imposto, de herança. Que no Brasil não paga. Ou paga muito pouco. Se você que está em São Paulo é 4%. Então, tem uma série de implicações tributárias que você precisa conhecer bem. Para depois você falar assim, opa, vale a pena eu investir. Tem investidores grandes que aí utilizam outros mecanismos. Como offshores, abre uma empresa nesses paraísos fiscais. Investe através da empresa. Enquanto estiver circulando dinheiro só entre essa empresa, nesse paraíso fiscal e o país de destino que ele está investindo, ele não está recolhendo nada. Ele só vai recolher quando ele retirar o dividendo dessa offshore. Só que aí só compensa fazer isso se tiver alguns milhões de dólares para investir. Se não, porque o custo disso é caro também, de administrar isso aí. E você precisa, pelo menos, de uma orientação no início de profissionais que conheçam essa parte dessa burocracia, dessa tributação, para você não incorrer em nenhum risco desconhecido. Eu conheço muita gente que investe, fica empolgado e investe lá e depois ele vai ver a rentabilidade dele foi pior do que aqui. Quando ele coloca na ponta do lápis todos os custos, impostos, tributos que ele teve que recolher, não valeu a pena. Então, tem que precisar ficar de olho nisso, tá, Davi? Espero ter te ajudado. Um forte abraço. Vamos à próxima. Boa tarde, professor Coburi. Meu nome é Aníbal Barroso. Eu moro nos Estados Unidos e tenho uma pergunta. Eu acompanho sempre no YouTube canais sobre investimentos. E eu vi uma plataforma chamada Antares, que opera com robôs. E nessa plataforma, eles falam para que você compre um pacote entre 2 a 10 mil dólares e que essa plataforma opera em diversos mercados ao redor do mundo. Gostaria de saber se realmente o senhor tem conhecimento dessa plataforma e se realmente não se trata de uma pirâmide. Muito obrigado, desejo, já agradeço e sempre estou acompanhando os seus ensinamentos. Muito obrigado. Bem, Aníbal Barroso, direto do United States. Vamos lá, Aníbal. É o seguinte. É fria. Sai fora. Estou rindo, brincando, mas 99,99% de chance disso aí ser uma fria. Pode ser que você esteja lá no 0,001% de que não é. Mas tem todos os indícios que é uma fria. Por quê? Primeiro, está cobrando um dinheiro para você entrar. Isso aí já é um sinal que não deve ser uma coisa muito séria. Outra coisa, robô. Esse negócio de robô é uma, digamos assim, é uma lenda que de vez em quando as pessoas mandam essas perguntas para mim. Você imagina que seja um robô que vai lá ficar fazendo as operações pelo computador e vai ganhar dinheiro. Ele tem uma incoerência aí. O próprio fato disso poder dar certo é o sinal que isso não vai dar certo. Porque se ele desse certo, todo mundo teria um monte de robô fazendo e todas as distorções, as possíveis oportunidades que existiriam no mercado não vão existir mais. Então, por isso que eu estou dizendo. Se é uma coisa dar certo, já é uma prova que não vai dar certo. Imagina, se esse robô dá certo, qualquer um pode replicar um robô, concorda? E ele inclusive está vendendo. E todo mundo começa a utilizar esse robô dele. Como é que ele vai tirar dinheiro do mercado se o princípio do robô é tentar fazer as operações de forma automatizada? De comprar na baixa, vender na alta e ficar fazendo... Lá atrás tem um livro que eu recomendo você ler, que eu até li, é do Michael Lewis, que é Flash Boys. Flash Boys. Conta essa história. Tem um outro também, acho que é do Michael Lewis também, que ele também conta essa história aí. Tem um outro que eu li que chama Os Profetas de Wall Street. São livros um pouco antigos, tá? Os Profetas de Wall Street é mais antigo ainda. Quando surgiu essas operações, imagina, a bolsa era aquele pregão, né? O pessoal gritando, você tinha lá o seu operador de pregão, tudo viva a voz do pregão. Aí isso foi substituído pelos computadores. Então hoje você faz suas operações ali pelo home broker. Entra lá no seu home broker, compra, vende ações. E aí surgiu uma coisa que chamava HFT, High Frequency Traders, tá? Que as grandes corretoras, os grandes bancos tinham. Era caro, mas eles tinham. E aí eles tinham uma grande vantagem sobre o resto dos investidores. Porque eles tinham o primeiro dinheiro para plugar esse High Frequency Traders direto no sinal da bolsa. Então ele tinha lá milésimos, centésimos de segundo de vantagem, que era o suficiente para o computador ganhar dinheiro. Então quando você dava um, sei lá, um comprar lá no seu computador, você nunca conseguia ser mais rápido que ele. Então ele conseguia tirar vantagem disso. Então tem vários livros aí que contam como isso acontece. Então assim, imagine que todo, estou dando esse exemplo que isso é uma coisa real, né? Imagine que todo mundo tivesse acesso, tivesse um HFT, tivesse acesso direto ao sinal da bolsa, sem passar por ninguém. O simples fato de todo mundo estar fazendo e tirar vantagem de quem? Se todo mundo tinha a mesma coisa, entendeu? Então essa lenda do robô geralmente é isso, tá? Essa lenda de robô de investimento que ganha dinheiro, eu não acredito nisso. Sempre surge e sempre some, tá? Inclusive esse que você falou, nunca ouvi falar, deve ser novo. Pode ser que ele já passou pelo mercado com outro nome. Meu conselho singelo é, não entra nessa aqui, a probabilidade de ser uma fria muito grande. Tá joia? Sucesso aí nos Estados Unidos. Vamos à próxima? Boa tarde, José Kubori. Muito prazer, eu sou Luiz Antônio, eu sou gerente de relacionamento de uma instituição financeira, alta renda, moro em Brasília. Gostaria de parabenizá-lo pelo excelente trabalho de educação financeira, de grande valor para a sociedade. Eu tenho recebido dos meus clientes pedido de informações sobre investimentos diretamente no exterior, seja em ações, seja em títulos privados, seja em títulos públicos. Isso é possível? Um cliente, para investir no exterior, ele precisa enviar os recursos para o exterior, ter conta no exterior, correto? No Brasil, ele poderá investir apenas através de ETFs e BDRs? Obrigado. Bem, Luiz Antônio, de Brasília. Eu, às vezes, em algumas perguntas, eu acabo me empolgando e falo demais, né? Eu acho que eu acabei respondendo essa pergunta sua, falando umas perguntas que já passaram aqui, tá? Então, o investidor brasileiro tem como investir em ações nos Estados Unidos? Lá diretamente tem. Ele tem que ter uma conta numa corretora lá, estrangeira, e ele tem que mandar o dinheiro daqui para lá. Aí ele vai fazer uma operação de câmbio. Então, o que eu estou dizendo, o que eu disse na outra pergunta é assim, ele tem uma certa burocracia que a pessoa tem que acompanhar e entender. Quando ele fizer isso, ele vai estar adquirindo um certo trabalho para depois ele declarar isso no imposto de renda dele. Nada que um investidor dedicado lá consiga fazer. Mas qual a atenção que ele tem que ter? Ele pode abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos, enviar o dinheiro, fazer uma operação de câmbio, enviar o dinheiro para lá, na corretora, abrir a conta dessa corretora, o seu dinheiro chega lá e de lá ele compra as ações. Aí ele vai estar sujeito ao mercado americano e quando ele trouxer esse dinheiro de volta, ele vai ter que também fazer uma outra operação de câmbio e declarar isso. Se ele teve ganho, ganho de capital, vai ter que declarar. Vai ter uma certa burocracia. Tem que ver que existe uma diferença aí nos tributos. O ideal, comprou ações, recebeu dividendos, não traga o dividendo para o Brasil. Deixa o dividendo lá na sua conta e reinvista os seus dividendos. Movimente o mínimo possível esse dinheiro entre os dois países. E o cuidado que eu disse que são outros detalhes que às vezes a grande maioria não sabe e depois acabam se arrependendo. Não que todo mundo vá morrer, só estou dando o exemplo do imposto de soberança. Você mandou lá, sei lá, 100 mil dólares. Aí você está operando lá. Aí você morreu. Vamos fazer o seu inventário. Seus 100 mil dólares estão nos Estados Unidos. 40% sobre quem pegar esse dinheiro seu, seu filho, sua esposa. Vai ter que pagar, dependendo do Estado americano, vai ter que pagar até 40% de imposto de soberança. Então esses cuidados a gente tem que ter. Está ok? Luiz Antônio, espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos à próxima. Boa tarde, professor Acobori. Sérgio de Porto Alegre. Primeiro eu quero agradecer ao senhor, né, pela sua disponibilidade de nos ajudar. Muito importante, obrigado. A minha dúvida é sobre o IGPM. Porque a gente vê assim o pessoal comentando. Ah, vocês têm que cuidar com a Taesa, que o IGPM não vai mais ficar nesse patamar. Ou então os FIIs de papel, né, os CRIs. Ah, porque o IGPM está alto, eles estão pagando alto. Cuidado. Esses valores já não foram corrigidos? Por exemplo, só baixaria o IUD se houvesse deflação, não? Porque se agora, digamos que o IUD está 10%, a tendência, se o preço continuar dos papéis em 10%, a tendência é continuar os 10%, não? Se o IGPM baixar, porque a inflação já passou, né? O IUD baixaria, não sei se o senhor entende o que eu quero dizer, né? Só baixaria se houvesse deflação, não seria esse o caso? Muito obrigado. Bem, Sérgio, vamos lá. Vou explicar de forma simples, tá? Raciocina como se fosse uma NTNC, né? A NTNB, IPCA, a NTNC e IGPM. A NTNC nem existe mais, tá? Já faz quase 20 anos que o Tesouro não lança mais. Mas elas existem ainda, né? Estão sendo negociadas no mercado. Mas existem muito poucas. E aí você falou de uma CRI, né? Uma CRI que vai funcionar mais ou menos como essa NTNC. Ela paga IGPM mais alguns juros lá que você negociou na época que você comprou essa CRI. Então qual que é a lógica? O IGPM, ele é a parte pós-fixada. Ele vai pós-fixar o seu título e mais os juros reais que você negociou, não é isso? Então ele tem uma parte pós e uma parte pré, assim como tem as NTNs. A lógica é o seguinte, quando os juros estão subindo, essa parte pré do seu título, você perde dinheiro se você vender ele antes do vencimento. A parte pós não, a parte pós é acumulado. Assim como na NTNB você acumula sempre o IPCA. Você vendeu hoje, tem um valor ali nominal ajustado. Se vender amanhã, já vai ter um dia a mais. O valor nominal ajustado de um dia a mais. Então dependendo de quanto você vender, você vai acumulando, no caso da NTNB ou IPCA, aquilo é seu. Mas tem a parte pré, que tem também uma coisa um pouco mais complexa, que até eu ensino, quando eu ensino precificação de título público, a parte pré que está naqueles juros que você negociou, se o juros está subindo, o preço do seu título vai cair. Por quê? Ele tem que cair para pagar uns juros maiores para quem comprar o título de você. Então nunca é bom você vender um título que tenha alguma parte, seja todo prefixado ou tenha uma parte prefixada, quando o juros está subindo. Você perde dinheiro. O inverso é verdadeiro. Você comprou lá, sei lá, GPM, mas não estou dizendo que a sua CRI tenha liquidez. Por isso estou dando o exemplo da NTN. Você comprou a NTNB lá, IPCA mais 3%. O juros está subindo. Se você vender, você vai perder dinheiro. O valor do título está caindo. Apesar de ter a parte pós que está reajustando a inflação, a parte pré está jogando o valor do título para baixo. Aí vai ter uma relação entre eles. Pode ser que você esteja perdendo dinheiro. Só num cenário, talvez, até provável agora, que, como a gente fala, o Banco Central está atrás da curva, é porque a inflação já está subindo lá no alto e o Banco Central ainda está subindo os juros. É como no jargão do mercado ele está atrás da curva. Então pode ser que essa parte que você esteja perdendo na parte pré, você esteja sendo um pouco compensado porque a inflação está subindo muito rápido. Essa é a compensada, falam aí na correção do IPCA. Então a CRI tem o IGPM mais os juros. A parte pós que é o IGPM, você está acumulando. É porque quando eles divulgam, eles divulgam sempre os últimos 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, o IGPM deu 7%. Aí no mês que vem, nos últimos 12 meses, o IGPM deu 8%. Aí vai chegar um ponto que, sei lá, começa a cair, que é o que você falou. Aí fala, nos últimos 12 meses, agora o IGPM deu 6%. Tá, mas ele está falando o acumulado. Quando você acumula desde o dia que você comprou o título até o dia que você está analisando, ele tem todo o IGPM acumulado. Não está anualizado, é divulgado. Então, se você não vender, até porque o juros está subindo, e se você tem um ACRI com o IGPM, eu acho que nesse momento é até uma boa ficar com esse título. É porque é IGPM, né? Porque o certificado de recebido imobiliário está ligado ao mercado imobiliário e os aluguéis são reajustados pelo IGPM, a grande maioria. Essa é a explicação. Um forte abraço. Vamos à próxima. Olá, professor José Cobori. Aqui quem está falando é Henrique de Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo. Eu sou aluno seu do curso Segredos da Independência, nessa última turma que teve. Estou muito satisfeito pelo conteúdo até aqui, apresentado pela sua grande sabedoria. A minha pergunta é sobre poupar, o ato de poupar em si. A gente viu algumas informações sobre o que defende a escola liberal, onde eles falam que o Estado, de maneira geral, deveria poupar ao invés de mexer na taxa de juros. E o ato de poupar seria a melhor solução para evitar a pressão sobre os preços, né? E, conforme o senhor falou também no curso, né? Das instituições financeiras, né? Que elas fazem esse equilíbrio aí entre os que estão poupando versus os que estão tomando, né? Pegando os empréstimos. E ver o papel fundamental disso, nesse processo, para a expansão da economia, né? De investimento e, com isso, está potencializando o crescimento de um país de uma forma geral. A minha pergunta é, basicamente, o seguinte. Se o poupar é tão importante assim, por que que... A gente sabe de todas as dificuldades, né? Mas eu gostaria de aprofundar os seus conhecimentos aí. Se o poupar é tão importante, por que que o Estado, ele não incentiva, através de educação, desde a infância, todo cidadão, no seu processo evolutivo, ele incluir essa... Saber da importância, né? Incluir esse hábito de poupar ao longo da sua vida e, com isso, fomentar um financiamento da economia no processo virtuoso ao longo de toda a população de um determinado país. E, por outro lado, também incentivar... Hoje a gente vê as fintechs, né? Todos esses meios de financiamento, as instituições, potencializar esse processo também, e oferecendo mais benefício fiscal, tributário, para estar fomentando isso no decorrer do país. Obrigado, um abraço. Bem, Henrique, de Cachoeiro do Tapemerim, Espírito Santo. Vamos lá, Henrique. Eu também concordo com você, tá? Mas isso é uma herança do período inflacionário, né? A gente atingiu a estabilidade econômica com o plano real. Já, inclusive, na realidade, não é tão próximo assim, né? Já está um passado um pouco... Já está ficando distante. Mas é uma herança desse período inflacionário da gente não ter educação financeira na grade curricular das escolas. Eu acho que deveria ter. É muito importante. Eu acho até uma falha que o MEC devia estudar isso aí, de colocar uma disciplina de educação financeira desde lá do início, né? Do ensino fundamental. Então, ok? Isso é muito importante. A gente cresce e se forma. Se não for atrás por conta própria, ninguém te ensina isso. Então, isso realmente é um problema. Agora, quando você fala da poupança e investimento, que você aprendeu no curso, a primeira parte da sua pergunta acho que ficou meio confusa, mas assim, o Estado não tem como ele poupar. Porque, imagine, se o Estado está poupando é porque não tem onde ele investir o dinheiro. O Estado sempre tem uma necessidade de investir. Até nos países mais desenvolvidos, com o IDH lá em cima, não tem como o cara guardar dinheiro, né? O Estado sempre tem uma necessidade de estar investindo esse dinheiro na sociedade, na economia. Então, o Estado não poupa. O Estado pode, sim, gastar menos, gastar melhor, mas é muito difícil, eu diria até incoerente, o Estado fazer poupança. A poupança que o país precisa é a nossa, a poupança privada. Deve sempre ouvir falar que o Brasil precisa muito de poupança externa. E cai realmente nisso que você falou, nesse problema. A quantidade de dinheiro que a economia precisa para se financiar, não só o poder público, não só o Estado, através da dívida pública, ele precisa de gente para comprar a dívida dele. Então, ele está sempre precisando se financiar. Assim como as empresas, as empresas precisam tomar dinheiro emprestado para elas crescerem. Elas emitem as debêntures. Ou as pessoas físicas, elas precisam tomar dinheiro emprestado, crédito, para poder consumir ou investir ou comprar um imóvel, comprar um carro, um automóvel. Está bem nessa parte da educação financeira, ele não deveria fazer isso, mas as pessoas fazem, no mundo inteiro, principalmente com imóveis. Então, a economia como um todo tem uma necessidade de financiamento. O problema do Brasil é que a necessidade de financiamento de tudo isso que eu te falei é muito maior do que a capacidade que o país tem, as pessoas no país têm de poupar. Então, a gente sempre precisa de um pouco de poupança externa. Então, a gente tem os investidores externos vindo aqui, comprando, entrando nos IPOs, comprando títulos da dívida pública. Essa é poupança externa que está sendo investido no Brasil. Então, realmente, é muito importante que o Brasil desenvolva uma parte de educação financeira desde lá do ensino fundamental, porque a poupança interna é muito importante que ajuda a financiar o crescimento da economia. Tá jóia? Forte abraço. Vamos à próxima. Agora em texto. Bom dia, Mestre Cobori. Alan de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, leitor do seu livro Análise Fundamentalista e frequentadora Sino dos seus vídeos no canal, pelos quais agradeço muito. Parabéns pelo trabalho. Sabemos o que é volatilidade, porém, tenho visto em alguns textos a expressão operar vol, volatilidade. O que é isso na prática? Como isso se dá? Operar vol, operar volatilidade, tipo, compra volatilidade, vende volatilidade, é uma coisa meio complexa. Tá, Alan? Mas eu vou explicar aqui, eu acho que já até expliquei em algum podcast com um pouco mais de detalhe, mas vou tentar resumir aqui. O que é operar vol? Tem como você comprar volatilidade ou vender volatilidade. É uma operação feita no mercado derivativos, com opções. mas deixa eu tentar resumir para você a matemática por trás disso. Para você achar, eu falei, é meio complexo, nos MBAs eu ensinava, tinha uma disciplina que chamava derivativos e futuros, que eu cheguei a dar aula também, eu ensinava a fórmula de Black & Schultz. Então você tem uma fórmula de Black & Schultz, que é a fórmula que eles utilizam para achar o preço de um derivativo. Tem até um documentário, eu vou pedir se der para colocar o link aqui na descrição, um documentário que eu legendei já, sei lá, 15, 20 anos atrás, que passou na BBC inglesa, não tinha no Brasil, acabei conseguindo juntar fragmentos desse vídeo, montei ele e legendei, chama The Midas Formula, a fórmula de Midas. Ele conta a história do prêmio Nobel, dos três, o Myron Scholes, o Fisher Black e o Robert Merton, que criaram essa fórmula de Black & Schultz, que chama Black & Schultz, de Fisher Black e Myron Schultz, que é a fórmula para precificar derivativos, precificar as opções. Então assista esse documentário, é bem legal, para quem não assistiu ainda, eu sempre falo aqui no canal, mas acho que tem muita gente que não assistiu, está legendado. Então deixa eu te explicar, essa fórmula que é feita para achar o preço de um derivativo, e aí tem uma coisa de operar a volatilidade, tem uma coisa que se chama volatilidade histórica e volatilidade imprícita. Qual que é a diferença? Nessa fórmula de Black & Schultz, tem cinco variáveis que você joga na fórmula para achar o preço, o que seria o preço justo da opção, o prêmio, o preço do prêmio da opção. Dessas cinco variáveis é o preço do ativo objeto, você está operando uma opção de Petrobras, é o preço da ação da Petrobras, o preço do ativo objeto, o strike da opção, que é o preço de exercício dessa opção, a taxa de juros, o tempo e a volatilidade. Essas cinco variáveis que são utilizadas na fórmula para achar o preço do derivativo, do prêmio da opção. E aí, quando você quer achar o prêmio da opção, você precisa ter a informação dos cinco derivativos. Aí você tem o preço do ativo objeto que está lá no momento, isso é tudo feito lá, real time pelo computador, o strike da opção, você tem lá, você tem a taxa de juros, você tem o tempo que está faltando para você exercer, para vencer esse contato de opção, e você tem a volatilidade, você joga lá a volatilidade histórica, então você pega a volatilidade histórica desse ativo, desse derivativo que você está querendo precificar, o ativo, joga lá a volatilidade histórica e ele cospe o preço. E aí a fórmula está lá apresentando o preço. A volatilidade em príncipe é só você trocar a variável, você tem o preço, o prêmio da opção já, não está lá sendo negociado, você tem o prêmio da opção, que está sendo negociado lá, que está aparecendo. Então você joga o preço do prêmio da opção, a fórmula é simples, imagina que tem as cinco variáveis e está o prêmio da opção, você só joga um para um lado e o outro para o outro, ou joga os quatro para o outro lado, não é isso? Então agora você tem o preço do prêmio da opção e você quer achar a volatilidade implícita, ou seja, naquele preço, qual a volatilidade que o mercado está negociando aquela opção, é complexo mesmo. Então, eu queria só que vocês entendessem esse conceito, da volatilidade histórica e da volatilidade implícita. A volatilidade histórica, como o próprio nome diz, tem um histórico lá nessa volatilidade, eles jogam para achar o preço. Como eu tenho o preço já, eu já jogo o preço do prêmio e agora eu quero achar com esse preço qual a volatilidade que está sendo negociada. Então nessa fórmula é só trabalhar a fórmula, agora eu acho a volatilidade implícita, por isso que eu chamo implícita, é a volatilidade que está sendo negociada naquele momento. Então operar volatilidade é isso. Imagina que volatilidade não é igual a um número, um preço, que ele tem um range. Imagina que ele tem um range. A volatilidade está baixa, a volatilidade sobe, a volatilidade está alta, a volatilidade está baixa, a volatilidade está alta. Ele tem um, como se fosse um limite. Não tem limite, mas é como se fosse. E a volatilidade, ela aumenta ou diminui conforme a temperatura do mercado, o nervosismo, o volume de negócios, o que está acontecendo, crise. Então essa volatilidade aumenta ou diminui. É como se fosse assim. Quando o mercado está muito calmo, todo mundo calminho ali, todo mundo tomou um suquinho de maracujá e a volatilidade está baixa. De repente, o presidente fala uma besteira, demite o ministro da economia, acontece uma catástrofe, volta a pandemia, não sei o que, aí o mercado fica nervoso, volatilidade sobe. Então volatilidade é isso. O que é operar volatilidade? É você, quando a volatilidade implícita está muito baixa e bem abaixo da volatilidade histórica, você compra volatilidade. Ah, como que eu... Aí, vou terminar, tá? E quando a volatilidade está muito alta, bem mais alta do que é a volatilidade histórica, a volatilidade implícita está muito alta, bem mais alta do que seria a volatilidade histórica, você vende a volatilidade. Agora, como eu faço a operação, compra, volatilidade, vende, você faz ela com derivativos, com as opções. Você pode fazer um lançamento coberto de opções, descoberto eu não recomendo, dá para fazer, mas são coisas mais arriscadas. Mas como você não vai fazer, né? Lança uma opção descoberta, lança uma opção coberta, compra as estratégias de trava, né? Você pode vender travas, comprar travas, tem uns nomes muito esquisitos aí de derivativos, que aí você vai pesquisar, você pode entender. Então, isso é operar volatilidade. Comprar ou vender volatilidade. Espero ter respondido a sua pergunta. Forte abraço, Lan. Vamos à próxima? Bem, pessoal, minha esposa interrompeu aqui, deu um probleminha com o meu cachorrinho. Vou ter que ir lá dar uma olhada. Então, eu só vou conseguir responder mais uma, tá? Infelizmente, eu ia responder todas. Mas vamos lá. Boa noite, professor. Me chamo Leonardo Ribeiro, sou da cidade de Pouso Alto, Minas Gerais. Conheci o senhor tem alguns meses através da recomendação do mestre Stormer, que conheci por uma recomendação do Ogro de Wall Street. Ambos excelentes professores de análise técnica e day trading trading. Após quase um ano de tentativas frustradas de obter retorno em renda variável com análise técnica, acabei conhecendo e me identificando mais com análise fundamentalista nesse meio tempo, pois percebi que quanto mais tempo possuo, melhor e mais assertiva é minha tomada de decisão. Com a nova escolha, muito estudo e dedicação tem sido demandados muitos livros. sendo o seu, o meu livro, acho que você leu, e suas principais recomendações, Graham Lynch, Kahneman, Taleb. Além de notícias, papers e seus podcasts, gostaria de pedir ao senhor uma recomendação de outros professores da área que também posso encontrar no YouTube, sendo brasileiros ou não. Muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento técnico com tanta simplicidade. Também adoro seus comentários pessoais, que são ao mesmo tempo categóricos e anedóticos, tal como Taleb. Forte abraço. Legal, Leonardo. Vamos lá. Fico feliz que o Stormer é das antigas, dos tempos de Expo Money. Era o Leandro Stormer. Inclusive, eu estava falando de opções na pergunta passada, o Fernando Roxo. O Fernando Roxo fala sobre derivativos. Eu acho que ele tem um canal no YouTube e ele é da época do Stormer. Se não me engano, ele até trabalhou junto. O Fernando Roxo é um bom cara para você olhar quando você quiser entender derivativos, e operações, derivativos, esse tipo de coisa. E aí você falou, eu tenho o meu grande amigo Gustavo Cerbasi, que eu recomendo. Tem um amigo meu também da época de Expo... Na verdade, todos eles estão falando da época de Expo Money, que é das antigas. O Richard Rittenban, grande amigo meu também, muito bom. E se você está falando de análise fundamentalista, de fora você segue o Ashwell, da Modaran. É o papa aí dos livros de evaluation. Espero ter te ajudado, meu amigo. Forte abraço. Vamos lá. Ah, então, esse episódio fica por aqui. Espero ter ajudado vocês, com um pouquinho mais aqui das minhas respostas. Desculpe se fiquei enrolando em algumas, às vezes eu me empolgo. E perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori. e até o próximo episódio.